Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as notícias da Universidade Federal de Santa Maria. Neste sábado, às duas da tarde, o Núcleo de Tecnologia Educacional realiza o Diálogos, no auditório do Centro de Ciências Rurais. O evento debate a ditadura militar com três participantes que estudam o período e são ativistas de causas relacionadas. O Núcleo transmite a atividade ao vivo para todos os polos EAD e da rede E-Tec da UFSM. Segue até o final deste mês a exposição Passagem Outras Paragens. A mostra conta com imagens feitas pelo fotógrafo e professor da UFSM, Paulo Ruman, ao longo de sua vida, entre 1950 e 2014. A equipe da TV Campus esteve por lá e registrou pouco das belezas fotografadas por Paulo. Quem quiser visitar a exposição pode passar no MASME, no Museu de Artes de Santa Maria, nesta segunda ou terça-feira, das oito da manhã às seis da tarde. A edição 2014 do JUSME, Jogos Universitários de Santa Maria, está reunindo mais de 900 alunos nas 13 modalidades existentes. Os jogos começaram no dia 15 de setembro e continuam até 17 de outubro. Para participar da competição, os alunos doaram um quilo de alimento não perecível. No total, foram arrecadados 1.200 quilos para repassar as instituições de caridade de Santa Maria. Hoje pela manhã, o Largo do Planetário foi espaço para homenagem aos pracinhas, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que estiveram na Segunda Guerra Mundial. A manhã desta sexta-feira foi marcada pela celebração dos 70 anos do Batismo de Fogo, a primeira missão de combate realizada pelos integrantes da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Itália. A solenidade homenageou quatro ex-combatentes do Exército Brasileiro que estiveram na Segunda Guerra Mundial. No ano de 1944, um navio transportando soldados brasileiros arpou do porto do Rio de Janeiro rumo à Itália. Aribides, Neraltino, José e Eugênio estavam a bordo. Perigo a gente tinha toda hora, todo dia, toda hora. Estava, às vezes, calmo muito bem, de repente vinha um avião bombardear, uma coisa ou outra. A gente tinha que dar jeito de se esconder. Quando estava quase terminando a guerra, Aí acampeu numa casa, tinha banheiro, tomava banho, lá tudo bom. E tinha duas moças, tinha dois tenentes, né? Os tenentes, cada um namorou uma, sabe? Quando tive que ficar na companhia de engenharia. Fui para tirar o curso em Roma. Quando terminou a guerra, terminei o curso também. Seu Eugênio tinha 22 anos quando embarcou e pregou uma surpresa em sua família. Não vou até mentir, porque eu nem avisei nada. O senhor foi sem avisar, então? Sim. O senhor foi sem avisar? Eu fui sem avisar, eles souberam, quando eu já tinha ido, né? E quando o senhor voltou para cá, sua família ficou aliviada, ficou contente? Ah, ficou. Eu cheguei no rio, dei baixa, ela vinha para cá. Estavam presentes na homenagem o reitor Paulo Burman e os generais Geraldo Antônio Mioto e Mauro Sinotti Lopes. Os ex-combatentes, todos na faixa dos 90 anos, receberam medalha e diploma como forma de homenagem. É importante que a universidade se coloque como um ente social, reconhecer a esses poucos bravos expedicionários que ainda vivem entre nós. E muitos deles, filhos de imigrantes italianos, alemães, poloneses e russos, olha bem, vão para a Itália combater uma ditadura do Partido Nacional Socialista e dos Operários Alemães e também do fascismo na Itália. O episódio do batismo de fogo marcou a primeira vez que soldados brasileiros receberam tiros de artilharia, se depararam com campos minados e defrontaram com patrulhas inimigas. Neste sábado, 27 de setembro, completam-se 20 meses da tragédia da Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas, entre elas 112 alunos da UFSM. Para atender os sobreviventes do incêndio, foi criado o Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidente, que agora atende toda a comunidade. O Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidente foi criado com a intenção de atender os sobreviventes da tragédia que aconteceu na Boate Kiss, em janeiro do ano passado. Hoje, 20 meses depois, o centro ainda funciona. Marisei, como é que está o trabalho do Ciava hoje? Bom, as vítimas aqui estão sendo atendidas todas as segundas e terças-feiras, das 16 às 18 horas, sendo que o maior número de atendimento é na pneumo, psiquiatria, eu tenho atendimento à fisioterapia, psicólogo, neuro e o clínico geral. Sempre quando não tem alguma necessidade, eles ligam, a gente marca e eles são atendidos. Qualquer tipo de atendimento, exame que seja, que precisa fazer. Um tempo mínimo, o mínimo de cinco anos, mas isso aí só no decorrer do tempo que vai haver mesmo, saber a necessidade desse atendimento. Eles necessitam de tratamento pneumológico, a fisioterapia que os queimados ainda estão fazendo e tem alguns ainda que vão fazer cirurgia reparadora. Lembrando que o Ciava funciona toda segunda e terça-feira, das 4 às 6 da tarde. Por conta dos 20 meses da tragédia, acontece amanhã o Ato Santa Maria pela Vida, na Praça Saldanha Marinho. A programação começa às 9 horas da manhã, com o plantio de flores e revitalização dos canteiros no entorno da praça. Também haverão apresentações artísticas e mateada. O Ato tem a organização da Sedufism, Sessão Sindical dos Docentes da UFSM, do Movimento Santa Maria do Luto à Luta, com o apoio da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, do DCE, Diretório Central dos Estudantes e do Comitê Santa Mariense de Solidariedade ao Povo Palestino. O Conselho Universitário aprovou em reunião, na manhã de hoje, a resolução que institui o Programa de Moradia Estudantil para Alunos de Pós-Graduação. A coordenação do programa ficará a cargo de um Conselho de Administração, que será formado por três membros da Projetoria de Assuntos Estudantis e três moradores indicados pela moradia da pós-graduação. A seleção dos estudantes será feita por meio de edital, que deverá ser publicado em, no máximo, 30 dias, após o início de cada semestre letivo. Começou hoje o Seminário de Assistência Estudantil, na União Universitária. O encontro deve criar uma proposta de assistência estudantil para o UFSM. O programa Vida e Atitude de hoje discute justamente este tema. Veja um pouco do que podemos esperar para esta noite. A UFSM abriga mais de 25 mil alunos. Para mantê-los na instituição, diversas estruturas são criadas para que eles sejam assistidos em todos os sentidos. Atendimento psicológico, alimentação balanceada e barata e moradias, como esta, são alguns dos recursos que a Universidade Federal de Santa Maria reserva para a assistência estudantil. Assistência Estudantil é essa, que é uma das principais pautas da atual gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Então, a posição do DCE em relação à assistência estudantil hoje, na Universidade, é no sentido de ampliar o que hoje a gente tem, que é a Casa do Estudante, que é o RU, entendendo que a gente também tem que avançar em outras pautas, como a questão da saúde, como a questão do atendimento odontológico na Universidade, como a questão também das crianças, a questão das creches, o direito das crianças moradoras da casa a acessar a creche universitária, assim como também a própria ampliação das bolsas e a conversão dessas bolsas, que hoje são bolsas de trabalho, em bolsas de ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje, a posição do DCE em relação à assistência estudantil tem sido na garantia da ampliação do que hoje já existe como política permanente, assim como também a ampliação desses direitos, que é garantido pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil. Dos 3.557 alunos que recebem o benefício socioeconômico, muitos moram na Casa do Estudante Universitário, um dos espaços mais ricos no desenvolvimento deste debate. As casas são coordenadas por diretorias, escolhidas pelos próprios alunos. A preocupação nossa que a gente está levantando agora é quanto à estrutura da Casa do Estudante, que os prédios são bem antigos, eles são da década de 60, alguns, quando começou a universidade já se tinha alguns prédios da Casa do Estudante hoje. E então tem problemas estruturais, por exemplo, infiltrações, tanta questão da parte elétrica, parte hidráulica, são problemas que são recorrentes nesse curto-circuito, enfim, e até uma sobrecarga desse sistema por eletrodomésticos que hoje se tem, que o pessoal traz para os apartamentos, que antes, quando foi planejada a Casa do Estudante, até pela época em que se construiu, não se tinha esse uso, não se tinha previsto esse uso. Então são questões desse tipo que são uma problemática hoje. Outro problema agora que está causando preocupação é que com essa nova política de assistência que a UFSM está lançando, com abertura ao SISU, a gente está prevendo uma grande demanda, uma demanda ainda maior pelas vagas que a gente tem na Casa do Estudante. Então tem uma questão quanto a isso, será que vai ter vaga para todo mundo? Porque hoje já, com o pessoal que vem pelo PES, pelo processo da universidade, pelo processo seletivo, a gente já é uma preocupação para alocar essas pessoas. As pessoas ficam provisoriamente na União Universitária e está se tendo uma dificuldade em alocar essas pessoas em razão dessa insuficiência de vagas. Não insuficiência, mas poucas vagas e até uma questão de convivência mesmo com os moradores e se falar com os moradores. Então está se tendo essa problemática de alocar esses moradores que chegam agora e o que nos preocupa é como a gente vai fazer com uma demanda maior, com ainda mais pessoas chegando com esses novos programas de adesão ao ensino superior. Eu não teria condições de ficar em Santa Maria se não fosse assistência estudantil, porque eu não teria condições de, sei lá, alugar um apartamento ou então pagar a refeição, o preço integral, que a gente tem o preço reduzido, né, com benefício socioeconômico. E, para mim, é essencial. A assistência estudantil da UFSM é essencial para mim estar mantendo o meu curso de graduação. Se não fosse o programa de assistência estudantil, eu não teria condições de permanecer na universidade. Para debater mais sobre o tema, o DCE está organizando, nos dias 25 e 26 de setembro, o primeiro seminário de assistência estudantil da UFSM. O DCE está puxando, junto com as diretorias das casas, a jornada de lutas pela assistência estudantil, que é uma jornada que está sendo mobilizada principalmente pelos moradores da casa hoje, né, que as resoluções que regulamentam tanto a moradia quanto o benefício socioeconômico estão em processo de reformulação, né, em votação no Conselho Universitário. Então, essa jornada, ela iniciou muito desse movimento das moradias para debater as resoluções, né, então, que vai ter uma assembleia essa semana, sexta-feira agora vai ter no Conselho Universitário a votação, né, dessa nova resolução da moradia. Então, a gente está fazendo assembleias na casa de estudante, nos prédios da casa, com os moradores, para reformular essa resolução. E a jornada também muito, iniciou disso, né. Então, para além disso, a gente também quer fazer uma assembleia dos bolsistas, né, da universidade para debater a questão da bolsa, principalmente as bolsas prae, né, pra poder discutir o modelo dessa bolsa que hoje a gente considera ilegal, porque ela não está dentro da lei de estágio, acaba sendo um dinheiro que vem do PNAIS e que está sendo distribuída para trabalho dentro da universidade, né. Resta ainda saber o que o setor que mais lida com o assunto, a pró-reitoria de assuntos estudantis, tem a dizer sobre o tema no momento. O Vida e a Atitude vai ao ar hoje, às 8 da noite, logo após o Redação TV Campos. E após o Vida e a Atitude, tem o Momento Cinema, às 8 e meia. Não perca os comentários mais informativos e reverentes sobre a sétima arte. E o Redação TV Campos de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e um ótimo final de semana. Voltamos segunda-feira com mais notícias. Até lá!